Música Oi minha querida Passos, minha querida Minas Gerais Muito boa noite, mais uma vez nós estamos reunidos em nome de Deus Em nome da Senhora de Aparecida, em nome sim da música brasileira Em nome sim da alegria de levar cada um de vocês no recanto do seu lar No recanto da sua casa, da sua fazenda, do seu sítio Com muito amor e carinho para começar a life do Negão da Sanfona Sempre em nome de Honda Motopassos, meu amigo Teodoro, Brendon, Brian e Dona Miria Em Itajubá, isso, Moto Geral, meu amigo, minha amiga Valquíria Obrigado pelo carinho, todo o pessoal Tem também Teodoro Motos, Goiães, na cidade de Itabira Um beijo no coração de cada um de vocês que estão nos assistindo Estamos aqui com Crescinho Soiluz, a melhor equipe da TV Passos Fazendo a life mais animada do Brasil, sempre de coração aberto Obrigado a cada um de vocês patrocinadores, vocês amigos que estão nos assistindo Sejam bem-vindos a nossa life, com Deus sempre à frente Porque a partir de agora, alegria, descompação e muita animação Com ele, Negão da Sanfona e banda, o bicho vai pegar a moçada Tchê, 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 segura Negão É nóis É fofó pra dançar, gente Tô chegando nessa casa, pode ser Tome cuidado pra ninguém não perceber Valeu o carro, quem não tem no seu portão Vamos fazer o proibido aba a janela Nosso esquema é proibido É mais gostoso Deixa de queima, deixa de queima Vai tirando a roupa que eu já tô me vendo louco Vamos fazer o proibido, pode ser Escondidinho é mais gostoso de se amar Vamos fazer o proibido, pode ser Eu e você nessa festinha particular E eu gosto assim, escondidinho, 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 proibido E você quer também, escondidinho, 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 proibido Não gosta pra ninguém E eu gosto assim, escondidinho, 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 proibido E você quer também, escondidinho, 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 proibido Não gosta pra ninguém Vamos arredando as cadeiras pra dançar, gente Tô chegando nessa casa, pode ser Tome cuidado pra ninguém não perceber Valeu o carro bem longe do seu botão Vamos fazer o proibido, dá pra janela O nosso esquema é proibido, é mais gostoso Deixar no jeito, deixar de esquema Vai tirando a roupa que eu já tô me vendo louco Vamos fazer o proibido, pode ser Escondidinho é mais gostoso de se amar Vamos fazer o proibido, pode ser Eu e você nessa festinha particular E eu gosto assim, escondidinho, 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 proibido E você quer também, escondidinho, escondidinho, escondidinho proibido Não conta pra ninguém E eu gosto assim, escondidinho, escondidinho, escondidinho proibido E você quer também, escondidinho, escondidinho, escondidinho proibido Não conta pra ninguém Escondidinho e proibido Boa noite, Pondecovoi, 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 aqui, 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 é, boa noite, gente! Olha, é um prazer estar entrando na casa de vocês, e nós estamos aqui para levar essa live para vocês, para levar mais alegria, tá bom? Um pouco de contentamento, que a coisa anda feia, né? E vamos tentar alegrar vocês nessa sexta-feira, tá bom, gente? Quero dar o meu boa noite para vocês. E vamos de música, então? Vamos? Vamos lá! Vamos hoje, eu vou na casa dela? Hoje eu estou indo na casa de vocês aí! Vai, Alberto! Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão. Coração descontrolado, sermulhado em solidão, juro que eu me arrependi, basta você perdoar. Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar. Sou passarinho que voa, querendo voltar pro mim. Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos, eu já procuro é abrigo nos braços de outra pessoa. Vê se não brigar comigo, se você ama, perdoa. Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão. Coração descontrolado, sermulhado em solidão, juro que eu me arrependi, basta você perdoar. Coração descontrolado, sermulhado em solidão, juro que eu me arrependi, basta você perdoar. Coração descontrolado, sermulhado em solidão, juro que eu me arrependi, basta você perdoar. Coração descontrolado, sermulhado em solidão, juro que eu me arrependi, basta você perdoar. Coração descontrolado, sermulhado em solidão. Coração descontrolado, temerer. Coração descontrolado, não adianta se inscrever no senhor. Coração descontrolado, sim. né, Victor? Isso. Luiz Fernando, lá da Ventania. Alô, povo da Ventania, um abraço pra todo mundo. Viu? Daqui a pouco a gente vai falar aí do pessoal que ajudou a gente também nessa live aqui, tá bom? E essa live vai ser o seguinte, vamos cantando, daqui a pouco tem cantor também, tem o Alex Reis que vai vir apresentar com a gente, né, e vamos indo, tá bom? Tá rindo aí, migão? Vamos de música, então. Você sempre fez dos meus sonhos Sempre sofre dos meus segredos, isso já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz. E meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página da minha vida Você sempre fez dos meus sonhos sempre sofre dos meus segredos, isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página da minha vida Quem gostou bate palma em casa Passos Minas Gerais Brasil, Miami igual diz o Camilinho Estados Unidos né Negão Que show parabéns Negão mais uma vez Boa noite Boa noite para você Para nós todos né Negão Isso Isso aqui é só um pedacinho de que vai começar o que vai rolar hoje né Negão Gente, está só começando A gente começa a suar que começa a ficar um pouquinho apreensível Nervoso né Negão É Nervoso depois de 70 anos de música Eu fiquei nervoso Nunca vi isso É, mas Esses canudos aí tudo mirando na cara da gente Tecnologia Negão Tecnologia Então Tem que acostumar Antigamente aquelas caixonas como é que chamava JBL 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 Era dois caminhões da Graneiro para levar O Miguel O Miguel Meu parceiro Carregava nas costas É, o Miguel O Alex Reis carregou muito também do Camilin Juliano e Cleit Ele Eu Lá na época do Caribe Gente Seja bem-vindo à nossa live Eu acho que tem aí o telefone do Negão Tem o número da conta dele Para você ajudar essa live solidária Para estar ajudando Está aí Está certo Está aí Vamos ajudar com 10, 15, 20 reais Para ajudar A campanha Para ajudar os músicos Da banda Do Negão da Sanfona Isso Para ajudar a nossa produção Porque tudo isso Tudo isso Tem um custo Tudo isso Para fazer Gasta Mas tem alguns parceiros Que já ajudaram Eu quero agradecer demais Ao Teodoro Toda a família do Teodoro Muita gente do grupo Boi de Ouro JF Autopeças Honda Motopassos Meu parceiro Clezinson Luiz Nós resolvemos essa live De ontem Para hoje Foi muito corrido Mas graças a Deus Top demais Queria agradecer A todos os patrocinadores Que de uma forma ou de outra Nos ajudaram Vestiram a camisa Da Life Solidária Do meu amigo Negão da Sanfona Queria mandar um abraço A Casa de Carne JA Que nos forneceu a carne Junto com meu amigo Neto Fará Que trouxe um show Para nós Toda a família Da Casa de Carne JA Meu prefeitão Arrojado Renatinho Olives Ligou aqui Mandou uma mensagem Obrigado Pelo carinho Quero mandar um abraço A 88 Mobilidade Urbana Toda a equipe Luiz O Michel O Estevam O Edinho Principalmente A todos vocês Obrigado mesmo A Pirapirô E Armazém das Ervas Obrigado Grupo Palmares São eles Muitos patrocinadores Vestiram nossa camisa TV Passos Obrigado mais uma vez Que transmissão maravilhosa Negão A festa não para não Para negão Não para não E enquanto a festa Não para Fala o seu aí negão Olha aqui Você quer que eu fale negão Minha apoia é essa aqui É A vista ficou ruim Aí não usa óculos Sai igual Camilinho Foi domingo no programa dele A folha dele é uma cartolina Então É noiva do Luiz Fernando Nós estávamos falando né Vitor O Luiz Fernando está enrolando Não está Está enrolando muito hein Tem gente demais nos ajudando Né negão Muita gente Serginho De São José da Barra Alô Serginho Alô Serginho Grande prefeito Olha Uma administração Perfeita né É isso aí É um prefeito Da melhor qualidade Na região aqui Serginho Deus te abençoe você viu Deus te abençoe Pela força que você deu Para a gente aí E dá sempre Para os artistas da região Sempre Ele está junto Apoiando 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 Né Autoescola Passos Autoescola Passos Vamos mais de música Eu já falei demais Bora negão O povo não gosta né Mandar um abraço especialmente Ao Edmundo Gerente das lojas Teodoro Motos Itabira e Guaiães Com vocês Negão Da sanfona Manda um palma Irmão Gente Aceita Que dói mesmo Tchu 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 Tchau Tau aqui jogado fora E ela não quero mais me ver Facilei, fiz bem na hora E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu o asa Já tem alguém que lhe adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu A ceita que dói mesmo De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu A ceita que dói mesmo Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo A ceita que dói mesmo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu A ceita que dói mesmo 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 Então vou mandar um abraço para a Elisângela, Danilo, né, Gilberto? Danilo, Danilo é um crianção, Vitória, Matheus, Cauê, né? Lembrou aí, Pedro, mais um? Mais um filho? É, não, não, é. O Vinícius, o Vinícius é o filho do Sidney, que é meu sobrinho, Sidney da banda do Batalhão. Um abraço para o Sidney também, está aí curtindo. O Felipe, a Cláudia, está todo mundo aí nos prestigiando. Gente, muito obrigado aí por essa força aí, viu? Pessoal da família do Jerônimo, né, da qual eu faço parte. Alô, cambada dos irmãos Jerônimo. Negão. Vamos aqui. Negão. Oi. Tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente. Tem? Que bom. Tem. Fala aí, então. Se eu vou falar aqui, o Filé do Barretão está assistindo a gente lá em Belo Horizonte. Alô, Filé do Barretão. O prefeito Renatinho Orives está assistindo a gente aqui, ó. Mandou um like aqui, mandou um alô para a galera. Tem aqui, ó. Palhares do Arcordeon. Palhares. Alô, Palhares do Arcordeon. Maria Aparecida Oliveira. A gente tem um grupo grande de talento lá. O Palhares é o chefe do grupo. Palhares, um abraço para você, viu, meu irmão? Diego Cassiano, o Rander Leandro, muita gente, muita gente. Reinaldo Nizé dos Santos Campos, Divino Batista Dias, Serginho Corinti. Obrigado, Serginho. O Marcinho Sanfoneiro. Ixi. A turma toda do grupo lá. Marco e Michel, oficial. Isso. Valquíria Gonçalves deve ser a gerente lá da Motajubá. Deis Borges, Miguel Corinti. É muita gente. Eu quero mandar um abraço também para o... Alô, Balai, o Balai, lá em Curitiba. Eu acho que você tem um caso com esse Balai. Só pode. Balai. Aí, eles já estão falando de nós, Balai. Para com isso, Balai. Negão. Pelo amor de Deus. A Dom Marini Pizzaria, acabou de me mandar um áudio aqui. É. Vai mandar pizza para nós aqui agora. Dom Marini. Pode mandar. Pizzaria. Obrigado a toda a equipe aí da Dom Marini Pizzaria. Obrigado pelo coração, pelo incentivo. Tá certo, Dom Marini? Pizzaria da onde? É aqui em Passos. Dom Marini. Dom Marini. Dom Marini Pizzaria. Isso. O telefone de lá é o 98431-2895. Só pedir sua pizza lá, que é a melhor pizza da cidade. Entregue na sua casa quentinha. Negão. Vamos lá. Olha, pode mandar a pizza, porque o Robinho já está ficando cinzento ali. Se bora, Negão. Arrudeado de gatinha. Já vai? Já. Essa está no DVD, está no CD, está na internet. Negão. Sucesso em todo o Brasil. Negão da Sanfona, rodeado de gatinha. Arrudeado de gatinha. E pra matar a sua sede. Ela me lambe, 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 lambe. Ela me lambe, 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 lambe. Eu sou um cara bem dotado. Dotado de carinho. Dotado de amor. Vem ver na minha frente. Sabe que eu sou. Sou de chocolate, doce que nem açúcar. E qual é a paleta que a mulherada chupa? A galera me segue. Eu sou bem diferente. Se tem mulher carente, eu dou amor. Estou de chocolate, doce que nem açúcar. E qual é a paleta que a mulherada chupa? A galera me segue. Eu sou bem diferente. Se tem mulher carente, eu dou amor. Sou um pratinho de leite. Arrudeado de gatinha. Pra matar a sua sede. Ela me lambe, 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 lambe. Ela me lambe, 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 lambe. Pode lamber, minha filha. É de chocolate. E a mãe de negros. Arrudeado de gatinha. E pra matar a sua sede. Ela me lambe, 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 lambe. Ela me lambe, 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 lambe. Eu sou um cara bem dotado. Dotado de carinho. Dotado de amor. Vem ver na minha frente. Já sabe que eu sou. Sou de chocolate, doce que nem açúcar. E qual é a paleta que a mulherada chupa? A galera me segue. Eu sou bem diferente. Se tem mulher carente, eu dou amor. Sou de chocolate, doce que nem açúcar. E qual é a paleta que a mulherada chupa? A galera me segue. Eu sou bem diferente. Se tem mulher carente, eu dou amor. Sou um prate e um tilete. Arrudeado de gatinha. E pra matar a sua sede. Ela me lambe, 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 lambe. Ela me ame, lambe, 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 lambe. Eu sou bem diferente. Eu sou bem diferente. Gostou? Essa foi especialmente, né, Gilberto? Pro Vinícius, né? É? Felipe. Pro Gabriel, né? Que é o seu garoto. Né? Minha neta Minha neta Aí minha neta Minha neta Então tá bom Esqueci o nome da neta, tô querendo falar Pode entrar, pode entrar Sim Vamos então Mandar essa música pro pessoal Lá do Cachoeiro da Laje Vamos mandar essa música pro pessoal Lá de São José da Barra Aquele pessoal que gosta Da esporró, mas gosta muito Gosta muito Chora Carolina, hein, mulher? Chora, chora Chora Carolina É esse choro É bom de chorar Canta, canta, canta Chora Carolina, quando tem vontade de chorar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Um coração magoado Não se deve disparçar Uma dor feia o peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve disparçar Vira mais teu sorriso depois de desabafar Vira mais teu sorriso depois de desabafar Chora Carolina, esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar É dois pra lá e dois pra cá Também a felicidade Esse choro é bom chorar Mas às vezes é preciso Não se deve disparçar Brilha mais teu sorriso depois de desabafar Brilha mais teu sorriso depois de desabafar Chora, 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 chora Carolina Chora, chora Carolina Esse choro é bom chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Ô, baterista, continua Continua, continua Continua Só o baterista agora Vai lá, ô Gilberto Tem gente dançando Por isso que nós não vamos parar Inquilina É pra dançar Dois pra lá Dois pra lá E dois pra cá Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Foi a fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no bebo da decepção Você foi na minha vida A pior Inquilina Você foi na minha vida A pior Inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no bebo da decepção Você foi na minha vida A pior Inquilina Você foi na minha vida A pior Inquilina Vão mais uma Vão mais uma Vão mais uma, né, Miguel? Vocês estão gostando daí? Vão lá, vamos mais uma Os câmeras estão gostando? Tá gostando, Robinho? Tá show, negão! É dois pra lá e dois pra cá Simbora sim! Alô, Joel! JJ Eventos! Obrigado pelo carinho, Joel! Casa de Carne, JA! Nossos patrocinadores! Eu gosto tanto de você Que até prefiro esquecer Deixa-se ficar Subentendido É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então Alegria que me dá Vai assim sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só de esquecer O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber É uma ideia que existe na cabeça Oh, negão! Negão! Show de bola, negão! Negão, você conhece o Neto Fará? Demais, né? Mandou falar aqui pra mim Que ver o seu sorriso não tem preço Não é possível E o Neto Fará Nos ajudou Barbaridade hoje Neto Fará, você O nosso abraço O nosso carinho pra você Obrigado Obrigado de coração, meu irmão Não é à toa que nós somos parceiros Gente boa Obrigado, Netão Toda a família aí, viu? É o seguinte A Cristina e o Giovanni Lá de Bom Jesus dos Campos Estão nos assistindo Ah, eu sabia É? Mandar um abraço pra Michelle E a Samira Michelle fazendo aniversário hoje Muita gente ligada com a gente E atenção, hein? Quero agradecer aqui De coração Já tem doação Pro negão da sanfona Gente, falando isso Eu esqueci, Felipe De falar O menino falou Com o Que que voltou É, tá do lado direito Já tem O Marcos Alves Já fez o depósito Já ajudou Gente, faz um depósito aqui Ajuda nós Ajuda nós Porque Aquilo rapaz Tá desempregado Não tá entendendo? É Tá difícil Aí fica nas costas da gente É difícil, né, Negão? Como é que faz? Aí não dá pra mim Dá não Quantos filhos, Negão? Quantos filhos, Negão? Sério mesmo Que você cuida, né? Não é seu, não Não, é Filho do coração É Nove Mas não faz mal, não Sabe? Não Minha filha Larissa Minha filha Larissa Que é Danilo, Gilberto e Larissa Mandar um abraço pra Larissa Que também deve estar lá Curtindo a gente Né? Mas a criançada Tudo Que eu cuido É um punhado É muita gente É Nicole Né? É Nicole A Vitória É muita criança Muita gente ligado com a gente Aqui, viu, Negão? Show de bola Pessoal lá de Alpinópolis Café Silva Obrigado Todo pessoal lá Tá ligado com a gente aqui O meu amigo Alziro Alziro Automóveis Obrigado Obrigado desde já Valtinho do Pintado Douro Obrigado, Valtinho Toda a equipe do Pintado Douro Família alegre Família competente É no Pintado Douro É isso mesmo, meu amigo Unidas, aluguel de carros Obrigado, Rogério Toda a família Obrigado a Maipu Sorvete Show de bola, Maipu Chico Lanches União Diesel Agrosséries Sementes Autoescola Vencer Obrigado aí A todo pessoal Que Deus te abençoe A todos os patrocinadores Nós estamos aqui Pela TV Passos Brasil Sonho Luz Estamos diretamente Da Honda Moto Passos Olha só as motos Que maravilha Tem aí A Bró 160 A nossa Titã Que é a moto mais vendida Do Brasil É Obrigado aí A Honda Moto Passos Família do Teodoro Toda a equipe Eu, Felipe Miguel Com muita satisfação Trazendo o Negão da Sanfona Seus amigos Seus colaboradores Seus patrocinadores Né, Negão? Tamo junto Eu quero mandar um abraço Pro Brando Né? Brando aí Que tá aí firme Dando essa força Alô, Brando O Brando é o cara Sabe, rapaz? É ele? É o empreendedor Puxou pro pai, né? Puxou pro pai Tá de parabéns O garoto Alô, Brando Menino aqui, ó É Nota 10 Agora é ele Que vai me contratar Agora Já falou Um abraço Gente boa Pessoal de Alpi Lopes Que nos acompanha Sempre ligado Quero mandar um abraço especial Negão E a Madeireira Peraí Vai, Negão Você mesmo, Negão Deixa eu vender aqui O meu lambari Você não quer me dar o peixe Pra mim, não? Não É a nota de 100 Não Você Madeireira São João Tá certo? Na MG 446 É ali É lá na Ventania, Pedro Em Alpinópolis É na entrada da cidade ali Isso Madeireira São João também Que apoiou Esse evento aqui Tá bom? Um abraço pra vocês, gente E se você precisar de lenha Ele vai mandar o Paulo lá atrás, viu? É o Paulo, é o vendedor É o Paulo lá atrás É o Paulo Vendedor Negão Oi Mandar um abraço pra Taz Mecânica Multimarcas Taz Mecânicas Multimarcas Especializada em mecânica Meu amigo Godoy Tieres Center Pisos Há 22 anos Vendendo qualidade Fabiano O senhor Dito A Semente Agroceres A marca que está há mais de 70 anos Ao lado do Produtor Rural Obrigado aí Se é bair É bom Se é bair É bom Com o meu amigo Negão da Sanfona E vamos cantar Porque nós já está aparecendo A rádio de verdade, né? Né? Ô Camilinho Simbora, negão da Sanfona Mulherada Se seu marido é ruim Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar Mas eu Seu marido é ruim É pão duro e preguiçoso Ele é mais bonito E eu sou mais gostoso Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar Mas eu Seu marido é ruim É pão duro e preguiçoso Ele é mais bonito E eu sou mais gostoso Seu marido é pão duro E não é bom companheiro Você merece amor puro Sem limite de dinheiro Vou te dar o meu carinho Respeito e muito amor Aqui tem café no burro Minha fama é de cegador Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar Mas eu Seu marido é ruim É pão duro e preguiçoso Ele é mais bonito E eu sou mais gostoso Seu marido é ruim Arreda a cadeira Arreda as mesas E vamos dançar Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar Mas eu Seu marido é ruim É pão duro e preguiçoso Ele é mais bonito E eu sou mais gostoso Seu marido é pão duro E você que se despaixa Ele não te leva ao shopping Porque é um mão de vaca Vem logo mora comigo Esqueça esse homem todo Aqui tem café no bune Sou homem de saco rojo Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Seu marido é ruim Seu marido é ruim É pão duro e preguiçoso Ele é mais bonito E eu sou mais gostoso Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar Mas eu Seu marido é ruim É pão duro e preguiçoso Ele é mais bonito E eu sou mais gostoso Aô Aô É É É É É Vamos de mais música Gilberto Fica amor né Miguel Essa música o Miguel Tá mandando com Com muito carinho Muito amor Pra ela É forró com nós aqui Fica amor Por favor Não deixe a dor Fica junto Que contigo eu me amargo Pois teu cheiro tem sabor Que me atrai Só não é bom quando você diz Que vai embora Fica amor Por favor Não deixe a dor Fica junto Que contigo eu me amargo Pois teu cheiro tem sabor Que me atrai Só não é bom quando você diz Que vai embora Fica amor Vem bailar, vem dançar Bom demais ter você comigo Amor é meu Te abraçar Te agarrar Em cheiro de beijo Só não é bom Quando você diz Que vai embora Silvio de Miguel Silvio de Miguel Então vamos Ô Negão Oi O povo tá gostando demais Viu Tá bom Muita gente aí Acessando Eu quero que o pessoal Acesse aqui no Quer reclute Você quer os cobres né Negão É É de carro O negócio é de carro Não é Negão Nós estamos vivendo Nós estamos vivendo Uma fase Já há mais de 100 dias Os artistas Os músicos Os operadores de som Montadores de som Holding Ah posso É Tá certo É O que eu quero dizer Empresas que faz o marketing De eventos e show Há mais de 100 dias parados E não sabemos Quando vamos voltar Tá certo Fomos os primeiros a parar E seremos os últimos a voltar Mas sempre Deus na frente Cabeça na frente Por isso que eu peço Pra cada um de vocês Fiquem em casa Tá certo Só sai Na necessidade Por quê O que que acontece Passos Nossa região Hoje eu vi uma notícia De Guaxupé Eu sei que não é hora De falar Mas infelizmente Temos que falar Do lado Leitos já estão lotados Passos Já está com 20% lotado Por isso Se você não precisa sair Fiquem em casa Tá bom Negão Você gosta de ficar em casa Negão Como é que é Você gosta de ficar em casa Não Não quero ficar em casa Já está Já está Já deu né Já Mas infelizmente Nós temos que ficar Viu Quero agradecer a vocês Aí da JA Obrigado Meu amigo Adão Lara Mandou um alô pra mim Que agora Alô Adão Lara Obrigado os queijos do Lara Obrigado Supermercado das Nações Meu amigo Marquinho Muito obrigado Que Deus te abençoe Sempre Que Deus sempre continue Te abençoando Grandes amigos nossos Advogados Meu amigo Jefinho Marquinho da Frigmar São amigos da gente Que está sempre nos ajudando Equipe aí Felipe Miguel Negão da Sanfona E o show não pode parar Tem que continuar Negão Sabe quem ligou Mandou um recado É Vilmão Vilmão Escarpa Escarpa Imóveis do meu amigo Vilmão Beijo no seu coração Vilmão Exatamente Lá na Escarpa Grande amigo nosso É Olha eu quero mandar um abraço Também pro pessoal Da 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 Cristina A Cristina e o Giovanni Pessoal lá dos campos No bar do Gustavo Você está bebendo demais Aí gente Você gosta lá do boteco Gustavo Negão O boteco do Gustavo Olha Está lotado de gente Lá agora Tudo assistindo Vocês estão bebendo muito Negão Oi Tem uma história sua Que me pediram pra contar É sim Porque essa live é sua O show é seu Que isso é nosso Olha todo mundo Trabalhando aqui Com maior Amor e carinho É Todos nas normas Todo mundo acreditando É muito bom Saúde Graças a Deus Negão Primeira vez que foi viajar Estou vendo Está todo mundo de máscara Né É A máscara dele são Mais Olha negão É Estão distante Estão distante Estão distante Negão Primeira vez de viagem sua Quando você viajou lá Sim Aí você chegou Foi de aeroporto Avião Muita gente Pergunta Sim E você precisa contar pro povo Né Como é que foi? Então Eu vinha A gente foi de ônibus Pra Curitiba Daqui lá De ônibus Não, não Eu estava em São Paulo Nós foi pra Curitiba Fui tocar com o Camilinho Aí tu fizemos um show lá No outro dia Você falou assim Ó Falou que o ônibus Podia ir embora Entendeu? O ônibus vai embora Vocês vão ficar aqui Porque nós vamos tocar aqui Porque era pro prefeito Falou que vamos tocar Fazer uma festa lá Uma festa na casa do prefeito Na recepção Porque o show era em Curitiba Na inauguração do pronto-socorro E logo após Nós fomos pra casa do prefeito Certo E ele falou Ó, ônibus vai embora Eu vou precisar de dois músicos Pegou eu e o Rogério E o Camilinho Fomos pra casa do prefeito E o Camilinho junto A Gibeira O Camilinho junto E não desliga Não, nós na Gibeira dele Não, mas é o contrário Eu acho É Aí chegou lá E o Camilinho falou Não Quando ele me chamou Pra ir pra lá Ele falou que o negócio lá O dinheiro era bom Pagava bem O caixe era bom Aí eu fui É, Robinho Vai escutando Aí chega lá na hora Aí a banda foi embora E eu fiquei Fiquei com ele Aí, rapaz De repente O prefeito Mandou o secretário Eu vou pegar Preciso da sua identidade E pediu do Rogerinho também E falou Me dá sua identidade Que eu vou fazer o check-in Aí eu falei É, velho Aqui é bom mesmo Nem cantei Não, aqui é bom mesmo Nem cantei Esse já vai pagar, velho O trem sai dinheiro mesmo Mas o negócio Que não era check-in de dinheiro Era o tal check-in Pra você vir de avião No outro dia, meu Meu Deus do céu, Negão É Aí pensa Um aperto Não, aí Aí nós estávamos tocando O check-in Aí deu Ó, seu passagem está pronto O avião da tança Amanhã E o avião estava caindo Que nem manga madura Naquela época em São Paulo Toda hora caía Toda hora caía um E eu peguei O que eu fiz Eu meti a cara na cachaça E Turique de louco Viajante solitário Aí eu vi no bicho Falando em viajante solitário Falo Eu sei que você tem seu repertório Sim Dá pra sair ela? Olha, ela não vai dar não Mas Porque hoje Você já tem o repertório Está preparado pra ela, Vida? Está, ué Um pedacinho Tem gente Os caminhoneiros Que estão transportando o Brasil Os caminhoneiros Pra vocês Que não pararam Um minuto sequer Olha a nota Olha a nota, Guilherme Só um pedacinho A todos os caminhoneiros A vocês Estradeiros do meu Brasil Do meu sertão Com vocês Eu convido Do fundo do meu coração Viajante solitário Com meu amigo Negão Segura carvão É com mais Obrigado, Humberto Negão Não precisa nem de repertório Partitura Maravilha Viajante solitário Que carrega seu rosário No painel Do caminhão O melhor caminhoneiro O melhor caminhoneiro Que cruza esse setão Eu nasci pra ser viajante Eu sou pedra no volante Com linda velha no chão Tá tudo errado, mas Eu nunca dou uma capa pesada Dinossauro rei da estrada Café de a direção Com você Sou Com linda velha no chão Com linda velha no chão Com linda velha no chão Tá bom, tá bom, tá bom César Paulinho ligou pra mim Lá de Pirescarga pra reclamar Não, ele tá reclamando mesmo Mas nós não vamos cantar essa não Mas nós vamos cantar uma Agora do César Paulinho Vai ela? Não Qual que é do César Paulinho? Essa música eu quero mandar pra Simone Simone, minha sobrinha Que tá lá curtindo Bebendo muito A Simone tá bebendo lá Não tá, Gilberto? Ela gosta de beber, Gilberto? É, hein? Simone do céu A Simone Marquinhos Medeiros Rodeu show Simone Raiane Alô, Raiane Alô, Raiane Cirlei É, é, é A Pamela Vixe, mano Gente demais, Negão É Vocês Vocês tá bebendo muito aí Bebe pouco Que tem show do Negão ainda Simone, Negão Então vamos Vocês são tudo Que eu pedi pra Deus Oh, barbaridade Quem tem amor Tem saudade Quem não tem Passa a vontade Deixa cair Negão Da São Paulo Alô, Março Capeli Segura aí, Guarujá Na fazenda da esperança Mora o meu amor Lá o céu sorri Quando beijar seu rosto Tem uma estrela Que vem me avisar E o seu príncipe Vai chegar De repente chega No cavalo Cheio de mistério Cheio de implante Você vem correndo Me dizer Te amo E vou acanhado Pois amo tanto Você é tudo Que pedi pra Deus Oh, Deus Nosso amor é feito De magia Deixa eu dormir Os lábios Seu Pra te fazer Real A nossa Fantasia Você é tudo Que pedi pra Deus Oh, Deus Nosso amor é feito De magia Deixa eu dormir Nos lábios Seu Pra te fazer Real A nossa Fantasia De repente chega De repente chega No cavalo Cheio de mistério Cheio de encanto Você vem correndo Você vem correndo Me dizer Te amo Fico acanhado Fico acanhado Você é tudo Você é tudo Aqui presente Aqui presente Como meu convidado Nessa live Hoje Meu amigo Alex Reis Eu quero dizer Para o Alex Reis Se preparar Porque Está chegando A hora Do Alex Reis Tá bom? Enquanto o Alex Reis Não vem Tá chegando Tá chegando? Ah O Alex Reis Tá aí Gente Enquanto ele não vem Eu quero agradecer A todo mundo Que tá aí Curtindo Espero que vocês estejam gostando Porque a nossa intenção É agradar você Que tá em casa Nesses dias Que não Tá brabo Né gente? Tá brabo A todo mundo Mas Deus é Pai E eu tenho certeza Que Vamos Sair dessa Com vocês Alex Alex Ei Palma aí gente Aplaudam aí Alô Alex E aí Uai Tamo aí na luta Né? Meio tudo parado Tudo bem Tudo bem aí Que maravilha Que bom Vamos cantar Pessoal aí Que bom Fico feliz Agradecer você Pelo convite De estar aqui Participando dessa live Do Negão da Sanfona É Fico Bastante Contente Por estar aqui com você Viu? Parabéns Pelo sucesso Tá? Que Deus te abençoe Sempre E tô muito feliz mesmo De estar cantando Com você aqui hoje Pra mim É um prazerzaço Estar com você aqui Obrigado Tá bom? Nós vamos cantar aí Negão Você já pegou o tom aí mesmo Nós vamos lá Com a Mercedes Não é? Então vamos Não é bom? Mercedes Recordo com saudade Seus encantos, Mercedes, perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci no campo, muito longe numa tarde Hoje só fico com saudade Desse amor que assim desfez e assim nasce Posso querer com ilusão Com muita fé, mas eu não sei Porque essa flora deixou-me dor e solidão Ela se pôr um outro amor E assim me fez Com o que é querer Porque essa flora deixou-me dor e solidão Mas vou fora e negou na sua voz É, é, é O tempo foi passando E as campinas verem deixando A saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado, Mercedes, vida Essa lembrança palpita Na minha triste canção E assim nasce Posso querer com ilusão Com muita fé, mas eu não sei Porque essa flora deixou-me dor e solidão Ela se pôr um outro amor E assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer e porquê Meu coração Rapaz Você tá gritando o ar, rapaz É? É, ué Ué, a gente vai meio na marra Meio no susto, né? Parabéns, parabéns Obrigado Parabéns Vamos mais moda? Vamos, vamos Vamos sim Então vamos Ó, pode mandar abraço aqui? Ó, lógico Aproveitar aqui E mandar um grande abraço aqui Pra Isadora A filha do Natalino Ah, é verdade A Dorinha Que ela gosta Já pediu pra cantar um pedacinho Já tá assistindo nós, Alex Tá, tá nos vendo lá É, pediu o Felipe Pra cantar um pedacinho E dar a música pra mãe dela Que o pai dela tá mandando É? É Volta lá pra casa da sua mãe Não é possível Agora é pra você ver Adorinha O Neto Fara Falou que ia pra você mandar um abraço Pro Ramone O Ramone, né? O Netinho Grande abraço Inventou Na época era Ramone Que eu gostava muito do Bruno Marrone, né? Gosto até hoje, né? E aí? E na época ele inventou lá o nome Ramone Mistura de Bruno com Marrone Ah, não era Alex Reis? Não, era Ramone Era pra ser Ramone? Era Uai, era bem sua cara Você põe uma Ramona no cabelo Uai, ficou uma beleza, né? Ô demais Ô, legal Aí virou Ramone Você virou Ramone? Não, era na época Eles inventaram Que ele ia vestir essa camisa Ele mesmo Aí eu saí fora da Ramona É, né? Sabe a história do Bruno Marrone? Quando for formar a dupla Negão Bruno Marrone É Eles na reunião lá na casa do Leonardo O Leonardo que foi o padrinhamento Apadrinhou ele Sim E lá Vamos formar a dupla, vamos Qual que vai ser o nome da dupla? Ele falou Bruno Marrone O Bruno gritou Eu sou o Bruno Ninguém queria ser o Macarron Foi o Marrone Bom demais E sucesso todo o Brasil, né? Vou agradecer então Pra menina Pra Dorinha Dorinha Um abraço pra você, Dorinha Essa música também Vai pro Vinícius Que gosta muito É Né, Gilberto? Pessoal de São João Matias Glória Também Tá vendo a gente lá Alô Isso, tá São João de toda a região Vamos lá Vamos lá Oh Porta lá pra casa da sua mãe Porta lá pra casa do seu pai Porta pra um lugar onde você vê Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Vai dar pra casa da sua mãe Vai dar pra casa do seu pai Porta pra um lugar onde você veio Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tudo que ela pedia Eu fazia Eu fazia Não tinha hora Não tinha hora No dia a dia Tudo que ela falava Eu concordava E era assim A vida que eu levava No futebol Não vai Na casa de um amigo Nem dançar Não arruma no boté Só tinha tempo Porta 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 lá pra casa da sua mãe Porta lá pra casa do seu pai Porta pra um lugar onde você vê Eu não te quero mais Eu não te quero mais Porta lá pra casa da sua mãe Porta lá pra casa do seu pai Porta lá pra casa da sua mãe Nem dançar Tomar uma no boté Não tinha tempo Nem pra cantar Até que um dia Eu endoidei Foi uma moda Que no rádio eu esquitei Na minha cabeça Uma grande confusão Tipo, é esse Que mulher não deixa não Naquela hora Eu acordei Caí na farsa E eu que dansei Passei da hora Perdi a conta Cheguei em casa A mala dela tava pronta E foi assim O que aconteceu Ela pôde embora E eu falava Porta 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 lá pra casa da sua mãe Porta lá pra casa do seu pai Porta pra um lugar onde você vê Eu não te quero mais Eu não te quero mais Porta lá pra casa da sua mãe Porta lá pra casa do seu pai Porta pra um lugar onde você vê Eu não te quero mais, eu não te quero mais Porta lá pra casa da sua mãe Porta lá pra casa do seu pai Porta pra um lugar onde você veio Eu não te quero mais, eu não te quero mais Força! Viu só? Que coisa linda, sucesso, hein, negão? Que bom, graças a Deus, né? Que bênção, parabéns, viu? Alex, oi? Vamos falar do Juliano César, né? Que você gosta muito de cantar a música do Juliano César Ah, é muita coisa boa que deixou, né, negão? E você manda bem, recorda bastante Ah, obrigado É, recorda bastante a voz do Juliano César Vamos Vamos cantar uma moda dele Vamos relembrar ele aí, numa moda aí Vamos, o que pode ser? Você que manda Cobóio e vagabundo? Juliano César, qualquer uma, recorda Vamos embora, simbora, né? Vamos embora Dó grandão, né? Ah, então tá Vamos embora Vamos oferecer pra esposa do Juliano Ela tá em Ribeirão Preto Tá nos vendo lá agora É, manda um grande abraço pra ela Tá assistindo a gente lá Um grande abraço pra Andréia Onde que eu tô aqui? Aqui Grande abraço, Andréia Que Deus te abençoe e te proteja sempre, tá bom? Beijo pra você aí Cuiabano Lima também Tá nos vendo lá, viu? Que legal Alô, Cuiabano Um abraço Um abraço, Cuiabano Valeu Simbora? Vamos lá Música Seu pai só me dizia que eu era um cowboy Vagavundo Vagavundo Porque só trabalhava por dia apenas oito segundos Dos fogos que na arena levei O futuro que já me derrubou Mas em um noeu mais que o dia que você me deixou Peão famoso agora eu sou E ganho muitos troféus Mas é um deles nenhum valor E ver você me implorando amor Aquele merda que eu era E não podia comigo Hoje você tem orgulho em ser Que um dia foi seu marido Você teve tempo, teve tempo de ficar comigo E dizia que o cowboy só dava certo nos Estados Unidos Jogava as minhas bocas na lama Esforço com as duas você quebrou Meu chapéu com a tesoura quando você cortou Seu pai sempre dizia que eu era um cowboy vagabundo Seu pai sempre dizia que eu era um cowboy vagabundo Cowboy vagabundo Porque já trabalhava por dia apenas oito segundos Os fogos que na arena levei O futuro que já me derrubou Mas em um noeu mais que o dia que você me deixou Peão famoso agora eu sou E ganho muitos troféus Mas é um deles sem um valor E ver você me implorando amor Aquele merda que eu era Que não podia comigo Hoje você tem orgulho em ser Que um dia foi seu marido Aquele merda que eu era Que não podia comigo Hoje você tem orgulho em ser Que um dia foi seu marido Que saudade do cowboy, hein? Aê, Juliano César, né? Rapaz, se você não segurar no arreio aqui, você chora Com certeza, né? Você foi um grande amigo, um grande companheiro, parceiro Me ensinou muito, viu, Negão, nessa vida aí, viu? Eu sei disso, sei disso Tenho muito o que agradecer a ele aí Por ter me levado aí com ele Nos grandes shows da vida aí Deus o tenha Com Deus, cowboy Tamo junto, ô Alex Reis Diga Aquela música, a sua, nova Como é que chama mesmo? Já tô sabendo Vamos fazer ela aí? Vamos fazer Vamos fazer sim Vamos ver se a turma... Ó, começar a dar varada na água Não, imagina que é isso Vai lá Não sei que aqui vai Viu? Essa música... Mandar um abraço pro maestro Toninho Mesquita Sim Que é um dos grandes maestros do Brasil aí Que me brindou com esse sucesso, viu, Negão? Que legal Foi o divisor de águas na minha carreira Que bom Música linda Já tô sabendo Grande abraço, maestro Valeu Vamos com ela Essa é a história, Negão Da ex-namorada Que liga pro sujeito ali De madrugada, sabia? É Aí ele tá no bem bom ali Lá pras duas da manhã E o telefone toca Aí é a hora da forca torcer o rato Ai, 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 ai Vai lá, Alex Reis É assim, ó Me ligou mais uma vez Às duas da manhã Só pra me fazer pensar Que era uma fã Escondendo a paixão Na ligação Anônima Eu sei bem irá Você chamando atenção Eu conheço as batidas Do seu coração Do escuro do teu quarto Tão assim Latônica É você na madrugada Só por desaforo Uma ligação privada Pra incomodar Meu namoro E você chora de saudade Sente minha falta Já tô sabendo Que anda falando na cidade Tá desamparada E tá doendo Que amargoa arrependimento E anda sozinha Nos bares bebendo Enche o fogo Se tiver vazio E não pense que eu tô sendo frio Tô nem aí Se tá sofrendo Eu sei bem irá Você chamando atenção Conheço cada batida Do seu coração Do escuro do teu quarto Tão assim Latônica É você na madrugada Só por desaforo Uma ligação privada Pra incomodar Meu namoro E você chora de saudade Sente minha falta Já tô sabendo Que anda falando na cidade Que tá desamparada E tá doendo Tchau Calma a rua Arrependimento E anda sozinha Nos bares Bebendo Enche o fogo Se tiver vazio E não pense que eu tô sendo frio Tô nem aí Se tá sofrendo Tô nem aí Se tá sofrendo Tô nem aí Se tá sofrendo Aê Alec Rapaz do céu Os meninos Tão afiadinho Que que é isso? É Minho do que é minha banda É Que que é isso? Bom demais Parabéns Obrigado Os meninos Saíram cada um pra um lado Aí né Até eu aqui me perdi Bom Perdeu não Tá muito bom Obrigado mesmo De coração Negão Oi Mais uma vez Agradecer pelo carinho Viu Comigo Ter lembrado de mim Nessa grande live aqui Somos grandes amigos Pra mim é um prazer Você estar aqui com a gente Obrigado mesmo Viu Alex Deus te abençoe sempre mesmo Vida longa pra você aí Vamos fazer um Teodoro Sampaio Negão Vamos fazer uma saideira Qual que é Pode Pode ser então Pode puxar aí Que não vai Meus amigos de bar Já é hora de ir Não dá pra ficar Queriam me desculpar Mas tenho que sair Meu amor já ligou O meu celular Ela tá com saudade Correndo de vontade Querendo me amar Sustende a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Vem bebedar de amor Cair nos braços meus O nosso caos é pura emoção Amor que pôs direto ao coração Seu corpo tem calor Que me aquece Seus leis me enlouquecem Que me ame o amor Que me ame o amor Que me ame o amor Se meu amor me chama, lá vou eu Vem me lembrar de amor, cair nos braços seus O nosso caos é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor e me aquece Seus leis me enlouquecem, mata de paixão Ei, quem gostou, bate palma em casa aí Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Você que está nos assistindo, muito obrigado, hein Obrigado mesmo de coração Em nome de todos os patrocinadores Que Deus sempre abençoe a cada um de vocês, certo? Tem muita gente nos ajudando, muita gente mandando um alô Mandando um recado aqui, tá? Obrigado mesmo de coração Ô negão, o Caju da Cultura mandou um beijo O seu coração Caju, quero agradecer o Caju, viu? Que também colaborou com a gente Para que essa live acontecesse Caju, você é o cara, não tem como O cara da cultura, sabe? Todo o segmento cultural E ele está batendo forte Está mandando ver, viu? Não tem palavra Eu já falei com ele, já sabe, ele é Samira Não tem o que dizer São... São amigos, são irmãos É Prefeito Renatinho, obrigado também Que Deus te abençoe sempre Obrigado a Iva, que está nos assistindo lá Está limpando a casa Porque amanhã tem festa lá na casa dela E tem que deixar limpinho, né? Ô Didi Ô Didi A Iva está limpando a casa Porque amanhã tem festa lá, né? Nós vamos levar o negão da Sampona Alex, todo mundo para lá Obrigado a Maria Aparecida Oliveira Serginha Corite Obrigado Maipu Sorvetes Toda a equipe da Maipu Marquinho Medeiros Pintado Douro Obrigado pelo carinho A Casa de Carnes JA Essas carnes especiais E você encontra lá também Esse carvão aqui, gente Eu quero mostrar para vocês aqui É um carvão que eu estou representando É um carvão diferenciado Tá certo? Carvão tipo briquetes É um carvão com alta caloria É um carvão que não dá fumaça Tá? É um carvão diferenciado Você pode ter certeza Que esse carvão você encontra Na Casa de Carnes JA Lá na boutique da carne Meu amigo Elcinho Só chegar lá e comprar o Eco Mais Briquetes Carvão É diferenciado mesmo, galera Igual o Camilinho falou É caro É, mas vale a pena Obrigado a cada um de vocês TV Passos Obrigado, Cresilson e Luz Obrigado a Honda, Motopass Toda a família do Teodoro Unidas Autoescola Vencer Chico Lanches O melhor lanche do Brasil Quero mandar um abraço especial Dom Marinho Pizzaria Tá boa a pizza, hein? Gente do céu Chegou a pizza Vocês comeu a pizza? Ainda não Nem vai comer Porque acabou Não vai, né? Breu Cadê o Breu? O Breu O Breu O Breu, vem cá, Breu O Breu, hoje ele tá com uma máscara diferente, né? O Breu Ele tá aí disfarçado do exército, né? É, Breu, hein? Ele tá doidinho pra cometer um delito hoje Semente, hein? Semente? Não De bucha Calma, né? Não pode falar, negão Ah, não De melancia Pode ser também De maracujá Depois eu vou te contar uma história do negão Não, não, não Tira o microfone Eu quero Nesse momento Tira a máscara Pode tirar, pode tirar Não tem problema não Aqui, ó Dom Marini Mandou a pizzaria Dom Marini Telefone Lá é 98431 28 Muito bom, não é, Zé Carlos? É Você sabe quem que é lá, né? 8431 2895 Dom Marini Felipe Miguel vai apresentar o programa Todos os domingos A TV passa E vai ser parceiro, hein? Obrigado Telefone fixo 3521-0023 Maurinho Obrigado Um beijo no seu coração O... Negão Hã? A história Tira, pode tirar a máscara Não tem problema não A história do quê? Do negão da sanfona Não, você não Não Não, não Não, negão Não Primeiro Essa dupla Negão da sanfona e Breu Eles estudaram Muitos anos Na escola Bandique Inglês Curse Ah, entendi Hã? E o negão Ela vai falar uns dois minutos De inglês O que é isso? Você não tem A história? Eu não tenho A história Mas eu não tenho A história Eu não tenho A história Eu não tenho Eu não tenho Sim, sim, sim Sim Ninguém A história A história A história A história Não A história Eu falei Não Mas não é Não, não, não É no Perdeu Negão Gente O professor Van Dicke Nesse momento Está revirando Deve estar O Jason Toda a família Com todo respeito Um beijo no coração Van Dicke Amigo da gente De longas datas Falando inglês Falando inglês Negão Diretamente De Oklahoma Falando inglês Alan Jackson Gert Brooks Já se foi Segura meu pão E aí Tchau Se inscreva no canal. 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 E... 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 Ela chegou assim De onde veio não sei Com carinho nas mãos Abre o meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou com beijo Me deixou de castir Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou ver Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero sair Quero ser seu prisioneiro Progresso da vida Eu quero De fazer De fazer Para me defender Não quero mais liberdade Não quero saída Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Se ela me soltar Se ela me soltar Quero ser seu prisioneiro Quero ser seu prisioneiro É um tédio sem remédio É um prédio Você lembra do rapaz Lá de Serrania Serrania né Perdi ao Fenas O amor O amor é uma dor É um tédio sem remédio É um prédio Não sei o que Era assim não era Gilberto Vai lá Você tem mulher Gilberto Quando é assim Muda de assunto né negão Mandar um abraço especial aqui Ao meu amigo Branco Piantino Toda a equipe da San Miguel É que preparou para nós O camarãozinho Aí você encontra filé de tilápia especial Salmão É Você quer fazer aqui a paeja Rapaz Lá tem um kit paeja Meu Deus do céu Camarão Tamanho do meu dedo assim ó Top Obrigado Branco Piantino San Miguel Todo o pessoal Quero falar especialmente também A toda a equipe da Claro Passos Manda um beijo no coração Minha esposa Larissa E a Claro Passos Toda quinta-feira Tem uma oferta especial Para você Tá certo? É só acessar lá na Claro Passos Tá certo? Você vai ter ofertas especiais Eu tenho certeza Que o plano de internet Melhor internet do Brasil É a Claro Telefoninha Que isso Lá não desconta o WhatsApp Não desconta o Facebook Não desconta nada Só chega lá fazer Vai pagar o mês seguinte Procura Larissa Pimenta lá É Ela é brava Mas a Claro Eu garanto E assina embaixo Manda um abraço especial A Dona Zilá Todo o pessoal que está sintonizado Está ligado com a gente Equipe da TV Passos Clézinho Sonho Luz Doutor Leandro Urquiza Obrigado Didi, Rodrigo Toda a família Clézinho Todo o pessoal Sempre ligadão com nós Negão Oi É o seguinte Sim O pessoal mandou um recado pra mim aqui Sim Perguntando Daquelas músicas Alô Alô Everton Meu grande irmão Lá da São Miguel Vai Negão Robinho Vem cá Robinho Vem cá Robinho Por favor Hein Aqui pode Pode Você pode virar a câmera Pro Robinho Só pra mostrar Manda um abraço Nós um estamos usando aqui Porque não estamos distante do outro Mas vamos seguir certinho É doutor Leandro É o seguinte Você chegou no estabelecimento Chegou na sua loja Chegou na sua lanchonete No seu restaurante Não precisa de contratar um funcionário Pra ficar lá Você chega lá O funcionário tá lá Não precisa É fácil Chegou A pessoa chegou Tá lá com a sua logomarca Aqui tá Usem Toca em gel Porque é o nome da nossa empresa Certo Mas lá É diferente Vai por lá Ronda motopasso Vai por pintadouro Vai por claro Vai por Lanchonete do Barão Vai por lá Parcelaria Rondo O que seja Chegou Colocou o toque em gel A pessoa chega Pisa Higieniza sua mão Tem uns que põe copinho e bebe Mas não pode E vai pra casa Não Vai comer sua lanche Vai comer Tomar seu suco Comer sua pizza Vai comprar sua roupa Vai comprar o seu medicamento Usem toque em gel Aqui em Passos Tem aí Só seguir Na No Instagram Na internet Tá bom? Negão Rapaz do céu Mandar um abraço Zé Henrico Nós vamos fazer uma banda Zé Henrico e Antônia Negão, já vai? É Aranha Orminda Aranha Quem mais? Era 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 lá no Aranha Na Hermina No Cabana Né? É Na Florice Adoro Florice Manda Flor É Mãe do Denilson Mãe do Denilson Mãe do Denilson Mãe do Denilson Lá do estúdio Alfa É É Alfa Você não merece Você não merece Tanta vez Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só O tempo vai O tempo vai O tempo vem Ei saudade A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? E nunca mais apareceu Cadê você? E nunca mais apareceu Cadê você? E não voltou E não voltou Pra me fazer sorrir Então cadê você? Vamos de forró O que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo aqui Sorprendo por ela Só aprendo por ela Eu tô fazendo aqui Chorando por ela Eu tô fazendo aqui Morrendo por ela Se essa danada não tá nem aí Meu grito de amor Meu grito de amor Ela não quer ouvir Me vira um embargo De outra paixão Chega de saudade Eu não choro mais Vou mostrar pra ela Como é que se faz Tô mandando embora Minha solidão Tem mulher solteira aí? Tem senhor Tem cachaça pra tomar? Tem senhor Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo É te esperando ela voltar Tem mulher solteira aí Tem senhor Tem viola pra tocar Tem senhor Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo É te esperando ela voltar Eu quero é me apaixonar Aoi Tem mulher solteira aí Tem mulher solteira aí É É É É É Que é que eu tô fazendo é te Ofrendo por ela Que é que eu tô fazendo é te Morrendo por ela O que é que eu tô fazendo a ti? Chorando por dentro Se essa danada não tá nem aí Meu brito de amor, ela não quer ouvir Vindo um embalo de outra paixão Chega de saudade, eu não choro mais Vou mostrar pra ela como é que se faz Tô mandando embora a minha solidão Tem mulher solteira aí? Tem senhor Tem viola pra tocar Tanta coisa pra curtir O que eu tô fazendo a ti? Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí? Tem? Tem cachaça pra tomar? Tem? Tanta coisa pra curtir O que eu tô fazendo a ti? Eu quero é me apaixonar Tem mulher solteira aí? Tem? Tem viola pra tocar? Tem? Tanta coisa pra curtir O que eu tô fazendo a ti? Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí, tem viola pra tocar Tanta coisa, bagudinho, o que que eu tô fazendo é ti, eu quero é minha paixona Tanta coisa, bagudinho, o que que eu tô fazendo é ti, eu quero é minha paixona Opa! Esse repertório nós tocavamos muito E falaram também que tem o Shirley, lembra do Shirley? O Shirley, o Shirley era também O Shirley também Das antigas, né, Negão? Negão! Oi! E o povo tá gostando, o povo já arrastou a cadeira de casa já E o negócio aqui, o teste coach aqui O teste? É o teste É QR coach Oi gente, é o seguinte, nós tivemos aqui uma despesa bem grande Essa live era pra ser produzida pela nova pessoa Não deu certo, nós fizemos, vestimos uma camisa Menos de 24 horas, né, Negão? Foi menos de 24 horas Isso, isso Ajeitou e saiu E saiu Isso Zé Carlos Carlos O Luiz Fernando também, lá de Alpinópolis Deu a maior força lá pra gente Pra que isso aqui acontecesse É muita gente bacana, muita gente que acreditou no nosso projeto Isso E saiu essa live maravilhosa Prefeito Renatinho Urives, obrigado Renatinho Playfone Playfone também, obrigado, galera da Playfone Café Silva, obrigado lá de Alpinópolis Neto Fará, 88 mobilidade urbana, é Vá de 88 Durante essa semana, de segunda a sexta, apenas R$ 8,00 a corrida O preço mínimo Pessoas, certo, com máscara, motorista com máscara Higienizado com álcool em gel Toda segurança, conforto, você encontra na 88 Mobilidade urbana de Passos Essa é a única mobilidade urbana da cidade É de Passos Laticínio Lara, Supermercado da Nações Obrigado, Marquinho Pira-pirô Alciro Automóveis, obrigado Quero mandar um abraço especial A Taz Mecânica Multimarcas Obrigado lá, o Godoy, o Tieres Todo o pessoal Fala nisso, o Godoy, o Tieres Eu preciso levar um carro, meu Pra dar uma ajeitada Põe a mão no coração, irmão Porque o trem tá feio Nessa hora aí Center Pisos Negão Oi Precisamos trocar o piso na sua casa, né, Negão? Não, Negão nem tem piso, lá é verdão Mas é por isso que eu tô falando Eu cheguei na casa do Negão um dia É E nós íamos fazer um show lá na São José da Barra E o Negão, nada de sair, né, Negão? Foi Aí eu mandei mensagem, falei, Negão, tô apertando o interfone da sua casa Aí o que você falou, Negão? Falei, tá não Ele falou, tô Falei, tá não, você tá na casa errada Ele falou, não, tô na tua casa Falei, não, Negão, não tem interfone Não tem não, era o que, Negão? Aí você falou, não, eu tô gritando aqui Era um buraco Onde ia ser o interfone? Mandar um abraço aqui ao Luth Guard O Luth, conhece o Zé Gatão? O Zé Gatão Mandar um abraço, meu amigo Luth Guard A esposa dele Vou voltar a sentar de novo aqui Então senta, né, tá cansado, né? Negão O pessoal lá de Belo Horizonte tá ligado com a gente Luth Guard Mandar um abraço especial Pra Dona Onça Do Luth Guard Tá fazendo aniversário Fez aniversário essa semana Né? De lá! Beijo no seu coração Barbearia Como é que chama lá? Souza! Barbearia Souza Mandar pra minha grande companheira Stephanie O que que a Stephanie é minha, afinal? Eu nem sei, né? Casado com o Expedito é o que minha? Aparente, né? Mandar um abraço pro Mustafé O Expedito Pra todo o pessoal Certo? Negócio é o seguinte Suela e acessórios Daqui a pouco eu vou sortear um brinde Tá bom, negão? Opa! Você usa brinco, negão? Não Eu não gosto Batom Não Vestido Aí não Aí não Por que não, negão? Obreu Obreu Semente Agrosséries A marca que está há mais de 70 anos ao lado do produtor rural Se é buyer É bom Se não é buyer Não é bom Negão Vou ficar pertinho do seu Saudade do seu, negão Manda um abraço Cadê os seus patrocinadores? Que eu vou dar uma Meus patrocinadores É letrão Tá cego mesmo Luiz Fernando Joel Autopeças A Sabrina É o que eu te falei Sabrina da cultura? Não, a Sabrina é Filha do Joel Autopeças Bacana O Joel Autopeças também tem uma Oficina lá Na onde? Ele arruma teu carro Lá em Alpinópolis Meu carro chega até lá não Já caiu do caminho Não, leva no guincho Do arordo Aí o Joel vai ajeitar teu carro Deixar novo Sabe? Eu tô falando Silvano no gás Silvano no gás Silvano no gás É show, hein? Pessoal de Alpinópolis Tá ligado pra gente Pessoal das Três Barras Petúnia Todo mundo Pensa no lugar frio, negão Já passou frio? É só ir pra Petúnia e Três Barras Aquele dia lá em Alpinópolis Você pulou na piscina Não, tava bom Tava, né? Tava É, foi justo Tava bom de que, negão? Então Hoje nós alcançar a meta Você vai fazer o que mesmo? Hoje vou empinar uma moto Gente Eu preciso de chegar a 5 mil reais O que é tico aqui Que é o que é recode É despesa Tá certo? Eu preciso do empresário aí Que manda um WhatsApp pra mim Pro Brandon Ou manda aí na Life Ou manda no celular do negão Eu preciso do empresário Que doa 500 reais Isso Tá faltando pra gente acertar a Life É difícil Tem despesa Tá certo? Você que tá aí Pode doar cesta básica Pode doar roupa O que ele quer Eu preciso de 500 reais, negão Isso Dirlei Dirlei Freitas Ajuda eu Dirlei Pede Ele consegue Né? Certo? Ué, estamos aí Eu preciso de 500 reais, negão Você precisa? Não, é pra mim não Não, eu sei Vai cobrir a A meta É o pessoal que tá trabalhando aqui com a gente 500 reais eu preciso Atenção, passos em toda a região De 100, de 50 Que você puder me ajudar aí Eu agradeço do fundo do meu coração Vamos embora, negão Vamos embora É o seguinte Ah Como eu falei, negão da Sanfona e convidados Eu já vei o Alex Nossa, agora Agora É a lenda viva de passos Minas Gerais de toda a região Eu vou até sair de cena Você vai? Vou Ah, precisa fazer um pipimóvel? Vou Convido Ele que não é prego Não é ferramenta nenhuma É simplesmente um martelo Vem cá, martelo Vem cá, martelo Vem cá, martelo Vem cá, martelo Vai pra todo mundo Tá presente Se estiver me ouvindo Alô Zé Onácio Grão de ouro Segura o breu Eu daria tudo Essa lembrança Aos domingos Do meu pequenino Vem cá, martelo 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 Meu primeiro amor Onde andará Eu, igual a toda meninada Conta Conta Travessura Eu fazia Só a voz De botões Pela calçada Eu era feliz E não sabia Não sabia Eu, igual a toda meninada Eu, igual a toda menina E essa próxima musica Eu ofereço Minhas amigas que trabalham Lá no japonês Né? Eu sou a Nvidia Tu vai pra Ana Paula Também, né? Nosso amigo Vai pra todo mundo, tá presente aqui, viu? A ronda! Só amei de uma vez Amei na vida Solamente uma vez E nada mais Uma vez, nada mais, sobrou o eixo Brindou na esperança Na esperança Que a luz É o caminho De mim soletar Numa vez Nada mais Se entrega em alma Com a luz De toda Renunciação E quando Sobrou o sorriso E proibiu Llamar-me Nas campanas que tenta Que canta Em minha vida Em minha vida De uma vez Nada mais Se entrega em alma Com a luz De toda Renunciação E quando Sobrou o sorriso E proibiu De amante Nas campanas que tenta Que canta Em minha vida Em minha vida Com a luz Incommunication E aí Quem gostou? Bate palma Martelo Martelo Neto Farah Falou que você cantava essa música com o Zé Farah Verdade mesmo? Com o Zé Farah Cantava cantava, tem mais uma aí? na guia mais uma na guia pra nós Marcelo Andrade, Renato Andrade viu negão, mandou um abraço mandou um alô pra nós e vai ajudar a nós na live alô Renato Andrade um abraço pra você, Renan toda a família nosso amigo Martelli Martelli, agradecer mais uma vez Sueli Acessórios vai dar um brinde eu vou sortear aqui no final um capacete brinde da Sueli Acessórios tá certo? eu vou fazer um sorteio Dom Marilho Pizzaria, eu vou fazer um sorteio de uma pizza também, vai ser entregue na sua casa, Center Pisos galera, Center Pisos eu tô precisando quantos médios de pisos que gastam no seu banheiro, negão? não, na casa inteira não, negão negão ó negão, eu tô te dando o trem, você quer ainda que é rapado? quero Center Pisos 60 metros Fabiano senhor Dito 60 metros dá? dá, dá não não, 80 né? 80 80 metros eu não sou pedreiro, negão 80, eu sou pedreiro Fabiano e senhor Dito do fundo do meu coração você vai mandar pro Zé Carlos aqui ok eu preciso do piso pra casa do negão não precisa ser a casa inteira não ajeitando o banheiro dele já tá de bom coração eu preciso do piso como é, rejunte aqueles trens que passam também é argamassa 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 e o pedreiro é quem, negão? pedreiro não sei, ué o breu o breu pedreiro é eu mesmo é é Miguel é pedreiro também, Miguel? tapeia Center Pisos Fabiano senhor Dito eu preciso do piso o Renato Andrade nos ajudou aqui Marcelo Andrade eu preciso mais um pouquinho de dinheiro pra ajudar aqui pra pagar a life, gente tá certo? tá unido daqui a pouquinho eu vou apresentar pra vocês uma moto essa moto que é um show a CB1000 daqui a pouquinho agora? vem cá Brian é, eu sei que é o piloto ué ué eu não vou me montar nela Brian Racer 96 vem cá não é vem cá Brian vai traz a moto aqui pra nós ao vivo essa moto é um show é um espetáculo o Brian o Brian pra quem não conhece ele é é corredor não é corredor é piloto de motocross do time Theodore Motos 96 vai apresentar pra nós aqui agora Theodore Motos essa aí CB1000 CB1000 aê ó vai rasgando martelo vem cá martelo você vai sair nela agora o menino quando era pequeno eu cortava um prego de andar coisa naquela CB1000 você encontra na Moto Passos aqui em Passos Minas Gerais na Theodore Motos Goiães Itabira em Itajubá Moto Geral Obrigado Edmundo de Itabira e Goiães Obrigado Valquíria da cidade de Itajubá aqui em Passos é o Rodrigo que manda tá certo? ó ó ó ó em homenagem a moto você vai cantar a mobilete é desse jeito em homenagem a moto não não você vai cantar a mobilete bora andar de mobilete tchau porra isso pôr de carvalete tchau tá o que? tá o que? bora isso pôr de carvalete só se for agora deixa cair o negão nessa fó bora andar de mobilete bora isso pôr de carvalete Só estou agora a varanda de mobilete Só estou de caminhonete Só estou agora Sou feliz demais pra dar a volta por cima Por gostar de uma menina bonita e interesseira Ela passava na rua da minha casa Sorria e me tombava a semana inteira Não tinha grana pra comprar nenhum chevette Comprei a mobilete com o dinheiro que eu tinha Trabalhada sozinho mais uma vez Não consegui convencer a danada A varanda de mobilete Só estou agora Só estou agora A varanda de mobilete Só estou agora A varanda de mobilete Só estou agora Alô Didi Olha o Didi aí Eu quero andar de mobilete Vou comprar mobilete Por algum tempo a gente se separou A minha vida mudou Quando entrei na faculdade Por coincidência eu de novo encontrei Aquilo que eu sonhei hoje virou realidade Todos os dias encontro minha paixão Hoje é outra situação Já posso ficar com ela Por esse amor valeu a pena lutar E de novo perguntar Tá suando a cara dela Bora andar de mobilete Tô fora Só estou agora Só estou agora É isso que for de mobilete Só estou agora É isso que for de mobilete Tô fora É isso que for de mobilete Ô legal Só se for uma motona dessa aí Só se for agora Rapaz, tem um parceiro meu que é doido Também mais uma vez Aqui no QR Code Já ajudou também o Neto Fará Mais uma vez Martelo Olha eu preciso dar um alô aqui Senão eu esqueço De quem? Rafael e Monique Vocês estão curtindo nós aí? Tá curtindo o Negão? Tá gostando do Negão? Muito obrigado aí Muito obrigado Um abraço pra vocês Carinho Carinho Negão Oi Martelo pra parar não Não, o martelo vai cantar agora Sintonize Sintonize Queria ser minha amiga Fernanda Dando a farmácia da São Benedito Da Praça São Benedito, né? É Essa musa alguém Inferencia alguém Esse alguém sabe quem É Nosso amigo doutor Leandro também Pessoal da TV Passo Negão da Sanfona também Pessoal Nosso amigo Miguel Nosso amigo Vitor Nosso amigo William Nosso amigo Pedro, né? Os apaixonados também Que estiver me ouvindo Garçom também Escutendo essa canção Que é pra tocar no rádio No rádio do seu coração Você me sintoniza Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Deixa eu me deitar na sua praia Deixa eu me deitar na sua praia E nesse vai e vem E nesse vai e vem Que a gente se dar bem Que a gente se atrapalha Deixa eu pêlo entrar na sua onda Deixa eu me deitar na sua praia Deixa eu me deitar na sua praia E nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dar bem Que a gente se atrapalha Amigo Barra Tupi São Meredito Minha sobrinha Fernanda Aumento Aumenta seu volume Porque eu ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio planner Aumenta seu volume Quem se atrapalha Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Agora sim, aqui pra nós Pelo meu nome não me chama Você quem conhece mais A voz do homem que te ama Deixa o felo entrar na sua onda Deixa eu me deitar na sua praia E nesse vai e vem, nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Deixa eu pelo entrar na sua onda Deixa eu me deitar na sua praia E nesse vai e vem, nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Aê, Martelo! Eu falo que quem ama sempre perdoa, né? A sorte pra quem acredita nela Ô, 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 Martelo Você já foi um homem apaixonado? Eu sou apaixonado pelo violão Violão? Tem uma música que todo mundo sempre pede e gosta que você canta Você sabe qual que é, né? Qual que é? Do seu primeiro CD? Então é ela e mais uma, eu acho A professorinha Já cantou ela? Do Roberto Carlos Do seu primeiro CD Põe aqui o microfone Eu sei que tem gente apaixonada aqui Eu sei Leandrinho, cadê ele? Tá ali Doutor Leandro, né? Negão na sanfona também Você viu? Miguel O Vitor Gilberto Não, não esconde não O Willian também E essa música vai pra todo mundo Ô, paixão que eu sinto do fundo do meu coração A saudade que eu tenho do amor da moda do violão Do meu lado tem um negão tocando a sanfona Do outro martelo cantando emocionando com o fundo do seu amor O amor que a gente sente jamais será esquecido O amor apaixonado do companheiro de um amigo O amor da viola, da bateria, do violão Toca de um lado meu amigo martelo e do outro toca meu amigo negão E essa música vai pro meu sobrinho Fabinho Aline, pra minha amiga, minha irmã Rita Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Mas como é grande meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Mas como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que meu amor Sem mais um mito Me desespero Me desespero A procurar Alguma fama Direi falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Eu tenho amor Maior 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 do mundo E emprestou esse acordeão Para a gente fazer Essa live aqui hoje Alô Gabriel Um abraço pra você Seu Jair Toda a família Um abraço pra vocês Tá bom? Martelo Mais uma aí Martelo Como eu chorei Mais um beijo Pessoal da rádia TV Pato Alô Crézinho Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor sem você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me abandonou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Viva e implora Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Hei de te esquecer Eu estou impedi Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Toma o espero Um dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou lhe dar Vou fazer assim Tenho teu carinho Tenho teu carinho Tenho teu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Obrigado Quem estiver me ouvindo Está muito mais para todo mundo Que estiver me ouvindo E a vida continua Aê, Martelo Agradecer a você Viu, Martelo Muito obrigado, Martelo Por estar aqui com a gente Obrigado, Martelo Deus te abençoe, viu Ô, negão Oi Bebendo água, negão E a água que o passarinho bebe Mandar um abraço Para o Miguel O espetinho do Miguel Fez a doação lá, viu Fez também Fez a doação Anucal, conte Anucal, da onde? Aqui É aqui Que é record, negão É aqui, ó O negócio Mandar um abraço O Sanzo lá de Alpinópolis Acabou de doar também O Sanzo Alô, Sanzo Um abraço para você Com o banheiro Acabou de doar Que bom Muito obrigado Tem gente aqui, ô, negão Oi Lá de Santa Catarina do Sul É isso? Santa Catarina Sul do Brasil, uai Sim Ligado, né O André Vargas Vargas Alô, Vargas Grande amigo Vargas André Vargas É, é o Vargas Falou que vai levar você lá pro Sul Vargas, um abraço pra você, meu irmão Fica esperto Lá no Sul É frio Vai usar essa outra coisa Vargas e Pirulito Eles são lá de Moram em Birigui São do Sul Joinville, Santa Catarina É, mas moram em Birigui Birigui, São Paulo Já estive lá na terra Lá tocando Um abraço pra você Vargas, Pirulito Estinha demais Me recepcionou muito bem lá Deus te pague vocês Negão Oi Tem mais uma história sua engraçada, né negão O que? Qual? Da escada rolante Não Da escada rolante Ou a do helicóptero O dia que você foi no Dalvin com o Teodoro Como é que foi essa do helicóptero? Foi o seu, Gilberto? Foi Foi? Olha o Gilberto rindo aqui Foi Como é que foi? O seu, o Teodoro? Desconta aí, Gilberto Como é que foi, Gilberto? É O Gilberto não abre a boca não, filho Abre a boca só pra comer Como é que foi lá? Lá em Delphinópolis É a roça do Dalvin da Power Helicópteros? Isso Eu já encomentei um lá O que? Um peixe Lá em Delphinópolis Achou que era helicóptero Como é que foi, Negão? Você foi ler em Delphinópolis Eu também já fui lá Ele fazia um encontro de helicóptero lá, Negão É show, né? Muito bom E o Dalvin Ele é de Ribeirão É, Ribeirão? Dalvin, não Acho que é de Ribeirão Preto, Dalvin E ele tem uma agência de helicópteros Chama Power Helicópteros E o Negão foi lá Como é que foi, Negão? Uai, ele O Dalvinho É o Dalvinho? Você, o Negão Você, o Breno E o Gilbertinho É, e ele Mas só acontece que ele tirou as portas do helicóptero Ah, tirou a porta? Tirou as portas Pra quê? Uai, sei lá Uai, disse que ia pra entrar vento Aí, você bebeu E aí, Negão? Aí, ele Aí ele foi aqui por Pelo Glória Pelo Rio Grande É, ele pegou aqui e foi Aí ele levantou Levantou Eu falei, bom Dessa altura eu não caí Dessa altura eu caí É capaz que eu ainda fico vivo Fiquei olhando E ele foi subindo, subindo, subindo Falei, agora não pode cair mais Agora machuca E aí? Aí Aí o que que ele pegou? Aí eu falei, mas cai no seco A gente tem uma chance Aí o menino lá O rapaz do helicóptero Pegou É, pegou o leite do Rio Grande Pra sair lá E foi em cima Foi rasgando E fazendo assim Rapaz E eu não sei nadar De jeito nenhum, Negão? Não E eu fiquei preocupado Eu falei, se esse escopio cair dentro d'água Eu vou morrer afogado Eu não ia morrer da queda Morrer afogado Eu falei, ele tem que sair daqui E pro chão Porque no chão Às vezes eu fico vivo Mas na água eu morro Cai no meio do mim Às vezes dá certo Na baquiara Ué, quem sabe Amortece Se muda um boi Agora cai dentro d'água Na água, já era, Negão Sou machado sem cabo Não tem chance Manda um abraço especial, Negão Vamos Pro prefeito Renatinho Urives Isso Quero agradecer muito E te parabenizar pelo seu trabalho Que você vem fazendo Com essa pandemia Muitos criticam Muitos criticam Muitos falam Mas não sabe A dificuldade E o trabalho que é Pra realizar E tomar E dominar Conta uma cidade De 100 mil habitantes Pra cima Se fosse eu prefeito Rapaz Já tava zedado Fazia tempo Renatinho Meu irmão Conte com a gente Obrigado pelo carinho É Gabriel Pode vir cá, Gabriel É O que é? O Negão Levaram ele pra Escarpas do Lago Né, Negão? Aí mandaram você comprar Fiete Minas lá Posso falar quem é? Quem? Pode falar Posso falar quem é? Mandaram você comprar Fiado lá na Escarpas O Breu Metidão lá Aí Querendo fazer uma moral Com o Camilo Com o menino lá Que vende terreno lá O Vilmão 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 de Escarpas É Vilmão tinha O Breu Peraí Agora te falando Aí o Breu Pegou e falou assim pra mim Falou Vai lá no Hudson O Hudson é o dono da coisa É o Hudson mesmo Não é? Isso Comerciaria Pra cima ali É Olha lá Vem aí Vem Cabreu Vem Olha Essa é bruta É a África Do Inca Essa é preta É o quê? Mais que eu sei Negão Praia 96 Te adoro E aí? Essa é bruta Essa é preta Como é que foi? O Breu O Breu O Breu O que é que tá em extinção? A moto? Não O Breu Gente, essa risada Não tem preço, gente Renatinho Como é que faz, Renatinho? Agora que eu vejo Tá em extinção mesmo Então Ele pegou e falou pra mim O quê? Sabe? Ele falou Negão Você não bebe, né? Aí o dia também Há de cedo Você não bebe? Eu falei Não, Breu Ele falou Então Você tá querendo refrigerante Não tá? Falei Tô Então O barzinho ali em cima Só tinha cerveja na casa? Não Não tinha mais nada Eles bebeu tudo Ele falou Pega aí, Breu Você vai lá e pega Duas Quardinho Fardinho De Cerveja De escola Pega Um Saco de carvão Cala a boca Que agora eu tô falando Aí Você mandando Não Quem mandando Ele é ele Ah, mandando você aí Pera aí, Breu Você não vai falar Que eu tô falando, hein Aí o Breu Anota de três Ah, farsa Não existe Exato O Breu pega Falou pra mim Você vai lá Aí você gosta de coca Não, pega uma coca lá pra você Falei Vai Pra Breu Quem vai Não Pega lá na conta do Camilinho Na conta do Armazém da Massa Não sei o que Eu cheguei lá Anutz Certeza que Anutz Era uma mulher que tava me atendendo Uma mulher do cara brava, rapaz Ah Aí eu cheguei Falei, por favor Eu quero Duas Pardinhas de cerveja Uma coca Aí ele falou Eu compro É na conta Tá E uma coca E um saco de carvão Aí eu fui pedindo Ela foi pano lá em cima do barcão Aí Eu Fui pegando as coisas Aí ela pegou Falou No dinheiro ou no cartão Eu olhando pra minha casa No fiado Eu falei Não, é na conta da produção ali Do pessoal Que tá queimando as marinas Não Que pessoal Aqui não Aqui ninguém tem conta Não E ela foi recolhendo os trens E Eu falei Rapaz do céu E você negou Uma dessas Não Aí eu morri Rapaz Mas o de cima O de cima Eu te engano Chegou lá Rapaz Acabei com o breu Se desapartar lá Não Rapaz Não teve jeito não Como é que é? O Camilinho fala É o breu? Não Quem fala é eu Como é que é? Eu Já falei lá no meio Diz lá Ou eu Ou Ou O breu Você está aqui com o Camilinho Se foi eu? Quem? Nós dois É amor Negão O breu Aí aquele pessoal Que fica lá Fazendo lá Por causa do pessoal Que tem Como é que fala? Fazendo o que? A produção Não, não Aquele pessoal lá Que Faz a introdução Para o Mudo e o Surdo Ah, o Libras É, o Libras Ah Eles puseram o breu de Libras Eles puseram o breu de Libras Ah Aí falaram para o breu Breu Como é que você chama O negão da sanfona? Como é que foi? Você fez? É assim Mais ou menos Como é que é? Chama o negão Chama o negão da sanfona em Libras Agora com você Ah, tá Aí ele está falando Vou apresentar aqui Fica olhando para ele Agora Onde que eu vou aqui? Vou olhar onde? Aqui Não, você tem que olhar para o breu E o breu Ah, tá Agora com vocês O martelo Ao vivo é Agora sim, ó É isso que eu gosto Agora Atenção aí Passos em toda a região Agora com vocês O negão Da sanfona Da sanfona Então, vê se esse cara gosta de mim Ama Ama, né? Ele gosta tanto de você Já está no auxílio emergencial os dois? Tá não? Não Pode Não O breu não está em auxílio emergencial não Porque ele é encabidado Ô breu Depois na conta Mas eu precisava Nesse momento De uma música Que você ensaiou E cantou Com vocês Com vocês O rock and roll Nunca mais será o mesmo O rock and roll O rock and roll Bom Hum Música O que é isso? 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 É hoje que eu bebo a noite inteira Faz esquecer o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou cair no cabaré É hoje que eu bebo a noite inteira Faz esquecer o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na cabaceira Vendo no cabaré Tem um vizinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que eu só tô no bra-bra-bá Enquanto isso, meu seteiro tá aí tocando A galera tá querendo deixar o negão tocar Tem um vizinho dizendo que tem um asa Mas que a minha tá quebrada e eu não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a bola Que eu já tô soltando a corda pra poder te agarrar Aí o couro cresce, arrasa, cancha, o bicho pega Eu vou mostrar pra esse vizinho quem mandar nessa botega O couro como arrasa, cancha, o bicho pega Eu vou pegar pra esse vizinho quem mandar nessa botega Olha o Tini! Olha o Tini, 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 olha o Tini Segura, Gilberto Tira as cadeiras da sala, gente É hoje que eu bebo a noite inteira Vai esquecer o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré É hoje que eu bebo a noite inteira Vai esquecer o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Eu vou cair na bagaceira Eu vou dormir no cabaré Tem um vizinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que eu tô no bra-bra-bra Enquanto isso, meu seteiro tá aí tocando A galera tá querendo deixar o negão tocar Tem um vizinho dizendo que tem o asa Mas que a minha tá quebrada e eu não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a bola Que eu já tô soltando a corda pra poder te agarrar Aí o coru como arrasa cresce, o bicho pega Eu vou mostrar pra esse vizinho Vou mostrar O coru como arrasa cresce, o bicho pega Eu vou mostrar Eu vou mostrar Nego Eeeh, vamos mais? Vai mais uma, negão? Mas antes aqui, ó Tem nego mandando, viu? Quer e-cold já Ou quer e-cold, quer e-cold Rafael Batista de Oliveira Doou aqui, irmão Doutor Rafael, doutora Monique Obrigado pelo carinho sempre Mandar um abraço aqui ao Rodrigo Freitas de Itaú de Minas Mandar um abraço, pessoal Quadra, quadra, cangeranos Igor, tico-tico Eu preciso de uma doação de vocês Faça a doação, cadê? Mandam aí, Rodrigo Mandam fazer a doação Que amanhã a gente vai passar lá e pegar Na quadra Tá achando que aqui é programa do Camilinho? Faz propaganda sem receber? Que não recebe, meu filho Viu? Negão Doutor Demes doou Ah, mandou Doutor Demes Doutor Demes doou aqui Um abraço, muito obrigado Viu? Doutor Demes, teu frago Doando Doando também E aí, ó Tô falando? Tá vendo? Tô falando Não vai chegar, negão O povo tá em dó da gente Tem, não tem? Tem, ó De mim ninguém tem Eu acho incrível Então, é Eu acho que eu sou rico Ó, mas eu quero essa panca, né? Ó, mas Nascer pobre é destino Morrer é burrice, negão Hein? Se eu não andar chique, pelo menos, né? Não, nascer pobre é o quê? É destino Morrer é burrice Não, morrer é sina Ô, negão Você sabe cantar samba? Cantamos samba Mas agora nós vamos cantar Eu sei Mas só te fez uma pergunta, negão Ô, macriado Não Você sabe cantar samba Só me perguntei Eu não mandei se cantar Não, nem pedi Porque eu não mando Negão, você tá suando? Quem foi? Não Tá calor, ué? Olha o punhado de luz Na cara da gente O negócio é o seguinte Oi Por que você tá perguntando Se você cantar samba? Não, porque pediram ali Mas a gente Olha lá, ali vem o pandeiro O problema é o seguinte Eu já falei pro rapaz Ele já viu cantar algum samba? Não Já viu alguma escola de samba? Não, você já viu Mas faz tempo É Então, aí você rapaz Encana Só porque eu tô nos lugares Ele vem me dar pandeiro Surdo Rapaz, eu tô com samba Não tô com esse estreno Cadê o pandeiro? Não, não quero saber de pandeiro Ah, ali tem um ali Vamos lá, Negão Vai de que, Negão? Vamos ver O Robinho O Robinho ri, né? Gente, o Robinho é gente finíssima pra caramba E eu vou chamar ele pra cantar hoje Ele canta Ele canta Canta assim, Robinho Você vai cantar, Robinho É, lá em casa Lá em casa Quando você ia ficar até as oito da manhã Você ficava cantando Engraçado Vamos de que, Negão? Então, mas a gente vê a verdade no Robinho Ele é genuíno Francês Genuíno, François Ele é genuíno Agora tem uns aí que é do Paraguai Hebreu Simbora, Negão Deixa cair Simbora, Negão Menor Segura, Rock and Roll Ela dormiu No lugar onde eu fiz pra cima Eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Oh, 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 oh Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Oh, oh Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Vamos, Miguel. Moleque gostosa tá na cabeça do homem Existe homem que nem não dá valor Mas sempre tem um gavião voando baixo De ouro vivo na pombinha sem amor Mas de repente ele acorda de manhã Mal humorado com a cabeça doente E uma voz fala baixinho de seu ouvido Calma, é o chifre que tá crescendo Chifre nele, chifre nele, chifre nele Chifre nele, chifre nele, chifre nele Chifre nele, chifre nele, chifre nele Chifre nele Todo coroa camada é menina nova Faz da gatinha sua fonte de moral Deita com ela disfarçando seu cansaço E a mentirosa lhe chamando de animal Mas de repente ele acorda de manhã Mal humorado com a cabeça doente E uma voz fala baixinho de seu ouvido Calma, é o chifre que tá crescendo Chifre nele, chifre nele, chifre nele Chifre nele, chifre nele, chifre nele Chifre nele, chifre nele, chifre nele Chifre nele Chifre nele, né, Miguel? Opa! É dois pra lá e dois pra cá Todo coroa gamada em menina nova Vai da gatinha sua ponte de moral E tá com ela disfarçando seu cansaço E a mentirosa lhe chamando de animal Mas de repente ele acorda de manhã Mal humorado com a cabeça doendo E uma voz fala baixinha em seu ouvido Carma, é um chifre que tá crescendo Chifre nele, chifre nele, chifre nele 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 Vamo aqui, rec, vamo? Vamo? Vamo lá, vido? Vamo lá. Vamo lá, vido? O rec! Música Eu tô apaixonado, vem na levada, é que gosta, iai Lançar a luz da lua cheia, iai E nós acende o baileiro e fica junto o dia inteiro Vem na levada, é que gosta, iai Já deu pra ver que nós combina, iai Se patricinha já é linda, imagina de botina Papai do céu me deu essa menina Menino, será que você caiu do céu? E eu te confundi com uma estrela Seus olhos iluminam esse lugar Moça, não repare o meu jeito, cifrão Sou bicho do mar, me criei no sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado, vem na levada, é que gosta, iai Lançar a luz da lua cheia, iai E nós acende o baileiro e fica junto o tempo inteiro Vem na levada, é que gosta, iai Já deu pra ver que nós combina, iai Se patricinha já é linda, imagina de botina Papai do céu me deu essa menina E aí, negão Tá no aceso, hein, negão Rapaz, tô ficando rouco O Natalino doou também, negão Areias, Natalino Natan e Natalino doou também, negão Oi, o Natalino Natalino, um abraço, Natan e Natalino Eu chamei ele pra mim, caiu vazou do microfone hoje É? É, negão Natan e Natalino, os caras também Você chamou dois convidados especiales Chamei, chamei, chamei Eu posso chamar um convidado meu? Ué, pode Uma convidada Pode Pode Opa Quero convidar aqui agora, Antônia Miguel Cadê ela? Antônia Ela some, tá vendo? Devagar, filha Vem cá, minha filha Minha cantora Pega o microfone aqui, filha Pega aqui Senta aqui, ó Tudo bem, amor? Sim Manda uma boa noite pra todo mundo Boa noite Vamos cantar? Sim A banda acompanha comigo a perfeitinha? Sim Ela é toda, toda Bora lá? Sim A banda vai começar assim, ó Conhece? O Bateira conhece Do Enzo Uma roxinha Vai lá, Antônia Assim Um, dois, três E... Ela é toda, toda, toda Perfeitinha E o melhor Que ela é toda, toda Minha Ela é toda, toda, toda Perfeitinha Que dá vontade de guardar Uma caixinha Ela tem um brilho Que brilha Mas brilhante Uma joia rala Ela é tipo diamante E a divina Ela é toda, toda, toda Perfeitinha Melhor Que ela é toda, toda Minha Ela é toda, toda, toda Perfeitinha Que dá vontade de guardar Uma caixinha Ela é toda, toda, toda Perfeitinha E o melhor Que ela é toda, toda Minha Ela é toda, toda, toda Perfeitinha Que dá vontade de guardar Uma caixinha Ela é toda, toda, toda Perfeitinha Que o melhor Que ela é toda, toda Minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade, Dico, vai dar uma fechinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor, ela é toda, toda menina Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade, Dico, vai dar uma fechinha Pra ninguém roubar Uma grande salva de palmas! Antônia, tem mais uma música que você sabe pras crianças ou não? Não! Sabe sim! Você canta ela em casa o dia inteiro, filha Pensa numa que você gosta Maria Chiquinha? Sim, mas não Ah, ela tá dormindo, mas pode ser outra Qual que é daquelas músicas de funk que você gosta? Da formiguinha? Ah, Padre Sandro! Padre Sandro Henrique E homenagem a todos aqueles que tem fé em Deus É formiguinha? Como que é da formiguinha? Eu sou uma formiguinha Formiguinha de Jesus Antes eu não sabia fazer O sinal é da cruz Agora eu aprendi Fazer em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo De Deus Uma grande salva de palmas! Agradece todo mundo Obrigado meu povo de passos de toda a região Obrigada Um beijo no coração de cada um de vocês Tchau, tchau! Vamos lá? Aê! Criança do nosso Brasil Degão Acho que tá faltando uma pessoa pra cantar com você aqui Quem? Ah, tá Clezinho Vem cá, irmãozinho Enquanto o Clezinho não vem Mandar um abraço pro pessoal lá do Bar Tapera Onde é? Cida Um abraço pra você, Cida Muito carinho Tá aqui o molecão aqui, ó É a Cida do Bar Tapera Um abraço pra você, Cida Já tem gente querer casar com ela Que tem base Ô, Neto Cuida da sua vida, Neto Ah, pra lá, rapaz Convida agora! Pequenininho No tamanho mais grande da capacidade Neguinho do lado Fortinho da saudade Olha, Clezinho Ô, pai E aí, rapaziada Bom demais, hein? Ô, Negão Que live bonito, hein? Você viu o que foi legal? Parabéns, viu, meu irmão? Parabéns pra nós, né? Brasil inteiro, o mundo inteiro tá ligado, viu? Opa, que bom Uma satisfação enorme A gente tá recebendo tantas mensagens Tantos elogios Isso é muito bom Do Brasil inteiro A gente fica contente em saber disso Falando do Negão da saudade Que legal, que legal É muito bom E sucesso, meu irmão Isso é nós É você, o Zé Carlos O menino O Zé gosta de bolero, né, Zé? Igor O Igor O Igor disse que o nome dele não era Igor Zé mentiu para mim, né? Ô, Clezinho Oi O meu amigo DJ O Robinho O parceiro do Robinho ali DJ, companheiro nosso Grande companheiro Thomas, do 88, tá ligado com a gente? O Cássio Tassilin Alô, Tassilin Oi, gente Só gente da... Boníssima da melhor qualidade Mas vamos de que, Clezinho? Uai, sei lá, Negão E aí? Eu não sei Eu não sabia o Clezinho cantar Nem eu Nem eu Zé Enrico Clezinho Beijo no seu coração Então, prepara a live Que nós vamos fazer uma live Viver, Zé Rico Aí, tá vendo, hein, filhão? Ó, vai cantar junto com você também Negão da Sanfona Felipe Miguel Clezinho Que eleijou tanto na vida, Clezinho Tanto E não deu em nada É isso mesmo E eu tenho tanta certeza Na minha filha No seu filho Que podia fazer uma dupla, né? Fazer uma dupla Quem sabe, né? Zé Rico e Antônia Aí nós vamos ganhar dinheiro Uai, não é possível, né? Ou ganha o tomate dos outros De alguma forma A gente vai dar o nó Bora, Negão Vamos lá, Negão Bora O que você puxar não é mais Não, pode dar, sei lá Zé Rico Qualquer paixão diverte É, você que sabe Então puxa aí que nós vamos Ferrou tudo Não, você parou a música Nós vamos Dá um som maior aí Vamos lá Alô, Martelo Vem cá Sambi Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Eu mais gosto de você Sambi Eu pensei que fosse fácil E esquecer teu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce esta rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga por nossos ver E joga por nossos ver Tchau 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 Segura, Renatinho Alô, Moisés Farrar O Neto Farrar é forte, irmão Segura, Neto A pluma leve das paixões que vem de dentro Tô vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal A pluma leve das paixões que vem de dentro Já vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento O sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escondei o sinal Tu vens, tu vens Eu já escondei o sinal Eu já escondei o sinal E tu virias no amanhã de domingo Eu te anuncio no sino das catedrais Tu vens, tu vens A voz do anjo sussurrou no meu ouvir Eu já escondei o sinal Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escondei o sinal Música Boa, 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 boa Negão Oi Eu quero passar aqui para finalizar Sim Está terminando Que bom O que? Que bom Bom? É ué Porque cansou? Porque está realizado o nosso trabalho Ah, e é bonito igual diz o Palito Vou passar aqui uma lista de agradecimentos Aí na sequência você quer que você toque a Romaria? Sim Ou Ave Maria? Romaria, sei que É, eu vou agradecer em nome de Nossa Senhora, de Deus Aí você toca a Romaria Ou nós vamos com duas na sequência Três De forró para encerrar Aí você vem com a Maria Aí eu chego rezando Pode ser? Ué, sei que manda Para finalizar? Sei que manda Então beleza Grupo Boi de Ouro J.F. Obrigado pelo carinho Não posso deixar de falar Esse amigo aí O Pedrão O Pedrão é o homem do consórcio Você que ainda não adquiriu o seu consórcio O moto à vista financiada Fala com o Pedrão da Honda Esse faz a diferença Telefone 9 998826 982 982 998826 982 Fala com o Pedrão Esse faz a diferença Se ele não te vender uma moto Ele te vende uma casa Um defunto Qualquer coisa assim Né, Pedrão? Ei, Pedrão E a mulher é brava, viu, Pedrão? Você toma cuidado, viu? Mandar um abraço especial Mais uma vez Aqui a Madeireira São João Armazém das Gerais Armazém das Evas Pira-Piru Grupo Palmares Obrigado pelo carinho Pintado Douro Obrigado, Faltinho Maipu Sorvetes Unidas Rogério Tchan-Tchan Quem mais está lá? Muita gente lá Autoescola Vencer Chico Lanches Ô, Chico Obrigado, Chico Em frente à faculdade Meu amigo Chico Lanches União Diesel Agrossérie Ah, vem cá É isso aí, né? Ó, Jabá Vem cá Vem cá Vem cá Bril, 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 Bril Eu pedi uma faixa Não é outdoor, não, Bril Agrossérie Sementes Casa Aí, obrigado, viu, Bril Agrossérie Sementes Se é bair É bom Há mais de 70 anos Se é bair Bom Center Pisos Das Mecânica Godoy Tierris Casa de Carne J.A. A Renatinho Obrigado, prefeito Renatinho Mais uma vez Pelo carinho Ao Caju Ribeiro Neto Fará Já dormiu Você faz Se você não faz Clézinho Um neto O neto fará Você faz, Legão O neto fará É Ao Playphone Café Silva Lá de Opinópolis Obrigado Ao Ziro Automóveis 88 Mobilidade Urbana Essa é a única de passos Alô, Neto Se o Clézinho não fazer O neto fará Obrigado pelo carinho Laticínios Lara Supermercado da Nações Pirapirô E Armazém das Ervas Negão Eu agora vou mandar Na hora, Negão A despedida, né Para o meu amigo Lá, Serginho Prefeito de São José da Barra Meu amigo Serginho Obrigado, hein É Da Alta Escola Passos também Além de ser prefeito São José da Barra Agradecer a todo o pessoal Daquela região Agradecer o Luiz Fernando Luiz Fernando Valeu demais Viu A menina aí Sabrina Sabrina Joel Alto Peças E Oficina É Isso fica lá em Alpinópolis Viu É E também Vamos agradecer aqui O Grupo Boi de Ouro Mó É Grupo Boi de Ouro Viu Ô, Negão Você sabia que o chifre É igual consórcio? Não, eu não mexo Com esse negócio Não, um dia você vai ser contemplado Não Vamos dar um alô aqui também Para o China Show Lá de Londrina Alô Paraná É O Balai O Balai é grande amigo Tem um caso Alô Vargas Um abraço para você Pirulito aí Viu Deus abençoe Carinho de vocês Mandar um abraço também Para Madeireira São João Que fica lá na MG 446 E eu quero também aqui Já de junto Agradecer Essa banda maravilhosa Gilberto Que não falou Ele nem O Vitor Vitão Alô Miguel Nós tinha combinado Que o Vitor Ia falar um punhado Aqui Vem Gosta de falar O Vitor Ele não conversa É Ô Vitor Só escutando O Miguel Conversa demais Também Né O Miguel Malvito Contei uma primeiríssima Muito chique Miguel Parceirão De Não sei Falando nisso Eu sei que não é o momento Negão Ali ó Miguel aqui Um parceiraço Das antigas Sabe Se tiver Diz só O Miguel Lembra o dia que eu te liguei Que eu falei que morreu Você quase matou eu Rapaz O Miguel Tava lá em casa Eu liguei pro Negão Negão Tá sentado Não Então senta Porque o Miguel Morreu O William Né O William Tava falando Que tá Desde 2015 É 2016 Pô Negão E esse rapazinho Que tocou bateria É o que? Qual? Seu Qual? É meu filho também Pô Negão Mas lá como é que é Já nasce sabendo? Tá vendo? Hã? É ué É assim Família é assim? É Todo mundo Ninguém quer saber De inchado Podão Pô Negão Eu sei que não é o momento Mas eu recebi uma mensagem Ele agora O Durval É Filma Olha lá É Esse sapato É Não é bonito? Negão Quem que botou no C Primeira vez? Que? Eu dei uma bota Pô Negão Mas eu sei que o Vitor Canta O Durval acabou de mandar Uma mensagem Que infelizmente O Davi Não tá legal novamente De novo? O Durval da dupla Eu ainda tinha ligado Pro Durval Pedir pra ele Gravar um vídeo Pra mim O Durval e Davi Mas então Tá muito corrido É eu sei Eu entendi O Durval me ligou Que mandou uma mensagem Ele viu O que nós estamos fazendo Na live Sim Isso pra gente homenagear Eles Sim E dizer que É referência Né Negão Eu acho que o Zezé Foi referência dele Igual Muitos são referentes De muitas músicas Antigas Exato A gente fica Apreensivo Apreensivo E torcendo pela saúde Isso E pedindo a Deus Que Deus Dê mais saúde pra ele É difícil É É um momento De dor É Mas eu acho que Nada melhor que uma homenagem A música dele Dá pra sair Negão Rapaz Só se o Vitor cantar O Vitor canta Canta Vitor Eu não sei O Clasim Canta o Durval e Davi Sai Eu acho que Nessa homenagem Vai ficar Uma próxima oportunidade Sabe Porque Jurei Jurei Você sabe Vitor Um pedacinho Negão Ele pediu Amém Como é que é Amém Sabe Pertacinho É deles também É É deles também Negão Você sabe Negão Vamos ver aqui É Vamos Fá Fá Durval e Davi Davi Deus te abençoe Meu irmão Você vai comigo Vou na onde Vai cantando Eu não sei cantar Se eu soubesse cantar Gente Deus me deu um dom de falar Se eu soubesse cantar Eu não voltava em casa não Gente Quanto Né Larissa Vambora Mas essa É É do Belmonte Mas é deles É Santo Deus Que tudo vê Isso aí De mim Não pode esquecer Segura Durval e Davi Tenha pena Do meu sono Por te amar E bem Te herer Cristo nasceu Por amor Para nos exemplar Também posso morrer Cristo nasceu Por amor Para nos exemplar Também posso morrer De amor Vai negão O que que é isso? Precisa mais não Ninguém tá achando a nota Aí eu perdi também A nota A nota tá na conta Podemos nos despedir? Pode Mandar um abraço aqui Pra Irmão Pediu uma música Todo mundo As mocinhas da cidade Negão Tá Vai mandar um abraço aqui Pro Quem tá pedindo A mocinha da cidade? Celso Faria Um dos maiores Violinolistas do mundo Alô Celso Faria Ele mora lá em Belo Horizonte Rapaz É paciência Mas antes Pra encerrar com chave de ouro Ou você vai nela E eu vou na oração Como que é? Qual que você prefere? Não sei ué Puxa a Romaria Igual nós fizemos Léopinovas Pra gente encerrar Sol Oi Senhora de Aparecida Tu que foste Rainha Concebida Rainha Padroeira Do Brasil Entre os lares Adorada Entre as flores Conservada Seu manto azul Cordeanil Desde o palácio Enfeitado Ao ranchinho Abandonado Nos confins Do sertão Existe a imagem Querida Da senhora Aparecida Dando a sua proteção Essa luz do peão Andante Que mesmo distante No lação Diz assim Ó senhora Ó senhora Aparecida Olha a minha família Querida Que está tão longe De mim Sou apenas um peão Sou apenas um peão Um músico Um cidadão Que viajou Que viajou Que viajou Para o Brasil Afora Levando alegria Nesse momento Agora O momento De dificuldade O momento De saudade De paixão E de emoção Sabemos Que nós estamos Passando Pelo momento Tão difícil De nossa vida Eu te peço Senhora De aparecida A sua proteção Somente Deus Somente Jesus Poderá Trazer Para nós A paz E reinar Nos nossos Corações E é por isso Que nós Terminamos Essa noite Tão festiva E abençoada Por ti E pedimos A ti A proteção Aqueles que estão Nos assistindo Aqueles que estão Nos vendo E se encurtindo A nossa live A live do negão Da sanfona Obrigado Deus TV Passos Clézinhos Em Luz Obrigado a todos Os patrocinadores Obrigado aos Músicos Companheiros A vocês Que nós estamos Encerrando Com chave de ouro Para saber E para informar Que a partir de hoje A live do negão Da sanfona Vai deixar Saudade Para vocês Se emocionar Obrigado Passos Obrigado Minas Gerais Um beijo Do Felipe Miguel Obrigado Negão Da sanfona Nossa senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Cuida do povo brasileiro Do povo do mundo Do meu destino Do meu caminho Minha mãe Minha mãe Cuida de nós Falou gente Um abraço Deus abençoe a todos Deus nos abençoe Obrigado a toda produção Obrigado a todo mundo Gente Tchau Se Que Um beijo Obrigado.